Ai, tô com uma vontade de comer chocolate Eu também Ah, eu tive uma ideia Vamos pedir pro papai Boa! Gabriela, não tive cara de pedir pro papai Ah, Pietro Vai lá e pede de novo Tá bom, Gabriela Vamos pedir Papai, você me dá um cartão Que cartão, filho? Um cartão do mercado Um cartão do mercado? Pra que você quer um cartão do mercado? Pra comprar um chocolate pra mim e pro Gabriel E comprar um brinquedo na loja Pra mim e pro Gabriel Filho, mas pra comprar um brinquedo E usar um cartão Você tem que ter dinheirinho, filho Mas papai Quando que você pede pizza Você paga com cartão Não com dinheirinho Mas olha só Ah, mas olha a ideia Dessa criança Então, papai Você me dá um cartão E 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 você me dá um cartão